Já imaginou não precisar pagar a conta de luz durante o período da pandemia para que você que é de baixa renda? Então compartilha essa notícia muito importante nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Como conseguir a isenção da conta de luz? Vamos saber mais detalhes aqui. Não é inscrito? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos. Hoje é sábado, dia 11 de abril de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Zia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Foi aprovado pelo governo uma medida provisória que isenta consumidores de baixa renda de pagar conta de energia durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus. Sabendo disso, muitas pessoas desejam saber como conseguir a isenção da conta de luz. A medida provisória 950 de 2020 já foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União e tem como objetivo isentar consumidores que já fazem parte do programa social do governo, sobretudo aqueles que possuem direito a receber o auxílio emergencial de 600 reais. A isenção está bancada pelo governo e repassará valores às distribuidoras de energia através da conta de desenvolvimento energético. O aporte será de 900 milhões de reais via Ministério de Minas e Energia. Mas como funciona? Como conseguir essa isenção? Para ter direito à isenção, é necessário ser beneficiário da tarifa social de energia elétrica. O beneficiário será limitado ao consumo mensal de 200 kWh por mês. Quem consumir além disso não recebe nenhum desconto. A tarifa foi criada em 2002 e corresponde ao desconto de 10% a 65% da conta de energia para quem consome até 220 kWh por mês. Portanto, até quando esse benefício vai ficar isento? A medida provisória garante a isenção para os casos citados acima do dia 1º de abril até o dia 30 de junho de 2020. A medida faz parte das ações tomadas emergenciais temporárias feitas pelo governo federal que visam tentar diminuir o impacto na economia causada pela quarentena. Então, para entender, a Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, numa sessão remota, o projeto de lei 11.006 de 2020, que determina que as empresas distribuidoras de energia elétrica, concessionárias, permissionárias e autorizadas deverão inscrever automaticamente na lista de benefícios sociais de energia elétrica quem está registrado no Cadastro Único. O Banco de Dados reúne beneficiários do Programa Social Bolsa Família e também do BPC Loas. Segundo o autor da proposta, o deputado André Ferreira, do PSC de Pernambuco, hoje, a Lei nº 12.212, de 2010, que trata da tarifa social, prevê que o governo e concessionárias devem informar as famílias inscritas no Cadastro Único sob o direito de 65% de desconto na conta de luz. A falha para o deputado é que não há obrigação de incluir automaticamente na lista de beneficiários da tarifa social. Para quem tiver o benefício, as famílias precisam procurar, quem tiver interesse no benefício, as famílias precisam procurar a distribuidora. O texto segue agora para apreciação lá no Senado Federal, segundo o autor da proposta, o deputado André Ferreira. Então, veja bem, quem tem interesse, hoje, tem que procurar a concessionária. É uma falha, segundo ele, porque não há obrigação de incluir automaticamente essas famílias de baixa renda na tarifa social. Quem tem interesse tem que procurar. Para ter o benefício, as famílias precisam procurar a distribuidora de energia elétrica. O texto segue agora para apreciação no governo federal. Então, segundo o deputado, é uma falha. É que não há obrigação de incluir automaticamente essas famílias beneficiárias da tarifa social, para terem o benefício. As pessoas precisam ir atrás. Assim que for aprovado o fato das pessoas terem automaticamente, espero que sim, eu trago para vocês, mas para ter hoje acesso ao benefício, as pessoas têm que ir atrás. Como fazer isso? Procura ligar para a companhia de energia elétrica da sua região. Não saia de casa, a maioria dos postos estão fechados, mas procura ter acesso através de telefones. Geralmente tem um monte de 0800 da sua companhia de energia elétrica. Como que eu sei disso? Vai agora na sua conta de luz, já liga lá para se informar como ter acesso. Aí as pessoas vão falar, olha, precisa ter o cadastro junto ao Cade Único do governo federal. Como que eu sei? Procura também, você vai ter acesso. Tem um site, o GOVBR, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde você tem acesso para saber se você está inscrito para ter esse desconto aí, e isenção até 200 kWh. Então, já foi publicado no Diário Oficial, e eles querem modificar, porque tem deputado achando que é um erro a pessoa ter que ir atrás nesse momento, que deveria ser automático. Mas é uma boa, para as pessoas de baixa renda, é uma ótima notícia, mas, infelizmente, você tem que ir atrás, ligando primeiro para a concessionária de energia aí da sua região. O telefone está na conta de luz, o telefone é de graça, você pode ligar. E saber, é claro, se você está aí nos programas de baixa renda. Como? Observando aí, através do site, chama Meu Cade Único, você procura no Google, aí você sabe se tem acesso aos benefícios, e se está inscrito como baixa renda. Então, as pessoas que estiverem no Cadastro Único do Governo Federal vão ter acesso aí até a isenção da conta de luz. Vamos correr atrás dos nossos direitos. Vou tentar deixar aqui na descrição o endereço para você, ver se está inscrito também ali no Cadastro Único. Eu tenho também um vídeo aqui que ensina a fazer isso. E, é claro, você procura na conta de luz para entrar em contato com a sua concessionária de energia para ter acesso a esse benefício. Espero ter ajudado. Então, pessoas que consomem até 200 kWh podem ficar aí três meses com a isenção da conta de luz. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Meu muito obrigado. Vou deixar esse texto aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a essas informações. Dúvidas, deixem nos comentários. Vamos correndo atrás aqui das informações que vão aparecendo para tentar ajudar as pessoas nesse momento de dificuldade que é a pandemia que está assolando a economia do mundo inteiro. Muito obrigado a todos os inscritos. Quero deixar um forte abraço aqui. Valeu mesmo de coração. Espero estar ajudando as pessoas. E compartilhe nas redes sociais para fazer a sua parte. Ajudar outras pessoas também. Lembrando sempre, utilizar os meios, o telefone celular para evitar sair de casa. Sair só se for o último caso. Se for necessário, até que as coisas se melhorem aqui. A gente saiba que caminho seguir para conviver com esse problema aí do coronavírus no Brasil. Peçamos a Deus que nos abençoe. Abençoe as nossas famílias. Dando muito nesse momento, mas muito, muito, muito mesmo. Inteligência e paciência, que é o que nós precisamos para saber agir nesse momento de dificuldade. É uma novidade para todo mundo. As coisas estão complicadas, mas a cada dia mais nós achamos mais saídas. Então faça a sua parte. Estou tentando fazer a minha. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.